Sublime Graça do Senhor Que há um infeliz Salvou Eu cego fui Mas vejo já Perdido E Ele me achou Caminho de um grande vencedor É Cristo, é Jesus Meu Salvador Deus que me dá luz No escuro me conduz Deus que me amou De graça me salvou Eu sou feliz 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 Com Deus Feliz Eu sou feliz Deus me salvou Graça Graça Sublime Graça 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 Preciosa Graça Graça Maravilhosa Graça Graça Sublime Graça Indigno, pobre, cego, pecador Andava sem Jesus, o bom pastor Quem tem grande amor é o Senhor, meu Criador E de novo nos Teus braços me tomou Eu sou feliz, feliz com Deus Feliz, eu sou feliz Deus me salvou Graça sublime, graça Graça preciosa, graça Graça maravilhosa Graça sublime, graça Graça sublime, graça Graça sublime, graça